O prefeito entrou na justiça requerendo de mim a pessoa, do Pablo, assim, nem dos deputados que fiscalizaram, do Pablo. Caso ele fiscalize algum ambiente público de saúde, eu tenho que pagar 500 mil reais. Prefeito, eu não tenho secretário com getom absurdo que paga as suas dívidas, como tem secretário que tá pagando aí, 100 mil em espécie, pra poder pagar multa de 500 mil porque eu quero trabalhar, não. O cara quer que eu pague pra trabalhar, vê se pode um negócio desse. Pagar por trabalhar, imagina se essa moda pega. Aí você entrou lá com um pedido a eliminar na justiça e quebrou a cara mais uma vez. Daquelas três vitórias que vocês viram ali, uma foi essa, a justiça foi lá e indeferiu o pedido do prefeito. Como que vai proibir um deputado que faz do seu mandato uma luta, uma aclama pelo povo? Os menos favorecidos que sofrem nas filas de espera? E idosos que tem cada vez mais usado serviços de saúde, urgência e emergência que são azul porque a atenção básica da cidade e a atenção primária não funcionam? Sabe por que que não funciona? Porque o senhor, um irresponsável, colocou um aplicativo aí, tal de agendamento online, que é um offline danado, que não consegue essas pessoas ter acesso. Então você pega lá, marca lá, marca pra dois, três meses pra consultar, aí ou aí? Não, tem de marcar online, eu sei, eu não tenho ninguém, minha filha mora em São Paulo, meu filho mudou lá de casa, quem marca pra nós, que nós não sabe? É um absurdo se a gente não... Não marca lá se a gente for... Tem de marcar pelo online, como online? Online, é só pelo online. Meu filho e meu filho tem quase um mês que tá tentando online pra marcar. Colocar agendamento online, beleza, mas tem que ter um agendamento presencial pra quem não consegue online poder ir lá e ter consulta. As pessoas vão ficar sem consulta. E aqueles que são os bate-bota do senhor, os seus conchavos políticos, ficam querendo defender isso aí. Como que defende uma coisa dessa? Senhores, senhoras, crianças passando por uma situação de não conseguir ter atendimento. Então, vamos lá.